E bem-vindos ao Joysticks. Deixa eu apertar Enter, talvez seja esse o problema. Bem-vindos. A gente acha que resolveu. Sim, agora vamos começar outra Copa. Por que isso? Que Deus, o que é isso? Olha, Tamara. Olha, eu tenho que cortar. Não, você vai deixar o nome dela. Essa vai ser a nossa introdução. Olha, Tamara. A gente falou aí, bem-vindos ao Veste. Eu não tô lembrando que isso aconteceu. Falamos. Bem-vindos ao Joysticks, que a gente não tinha falado. Ok. Se a gente não falou, a gente falou agora. Não, vou ser com o personagem diferente. Pra gente mostrar todo mundo. Eu vou agora com a Pit, porque ela ganhou. Com o Toad. Vai perder. O Toad é ruim. O Toad não é ruim. Aí, a gente perdeu o nosso troféu. Sim, agora vamos pro... Vamos fingir que a gente ainda tem o troféu, ok? Vai começar, vai logo. Tô usando o WhatsApp aqui do lado. Cala a banca. E essa fase é muito chata. Posta logo. É a linha reta. Como eu fiz isso? Eu... Eu... Eu joguei uma caixa no Yoshi. Ele bateu e logo ele já acelerou de novo. Tá quase me passando. Ué, e o Luigi que tava com a banana e jogou a banana pro lado até aquela hora? E o Mario que passou da minha frente e soltou a banana direitinho. Quem vai ganhar hoje é a princesa Peach. Ela vai ganhar do Luigi. É o Luigi. A gente tá em sétimo. Eu acredito que você cantou o Tiscai. Você é um formato foda. Ué, você me passou da maior naturalidade. É assim mesmo? Eu tô com... Isso. Eu tô com o cogumelo. Ah tá, por isso que você foi tão... Uma pessoa tão plena, sabe, andando. Não, o teu dinheiro é rápido. Eu usei um cogumelo e ele foi anulado. Agora eu posso passar por dentro dos carros. Se essa fase não... Essa fase não foi feita por Deus, não. Acho que nada desse não foi feito por Deus. Foi sim. Os seres humanos que criaram. Pô, você tá me dizendo que Shigeru Miyamoto não é um Deus? Não. Ele é só mais uma peça. Uma peça. Eu não tô piscando. O Yoshi tá lá na frente, ó. E na hora que você tava controlando ele, ele tava perdendo. Por que será? O Yoshi tá muito na frente, olha lá. Não dá nem pra ver, ó. Eu posso ainda considerar... Se eu fosse... Se eu tivesse escolhido o Yoshi... Aí você estaria em oitavo. Você tá em oitavo? Eu não vou fazer nenhum ponto. Eu não vou fazer nada. Eu sou ruim nessa fase. Eu sou ruim nesse jogo. Calma, Rodrigo. Você vai se recuperar. Mas falando sério, eu era muito bom em Mario Kart. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu passei por dentro de todos os itens. Eu não peguei nada. Nada. Eu tenho que colocar mais ênfase pra mostrar que você não pegou nada. Nada. Não, eu não devia nem falar. Eu vou passar por dentro do carro. Dentro do carro. Carro tá lá o caminhão. Tchau, Yoshi. Tchau, Yoshi. Vou te bater. Não bati. Você errou ele? Errei. Igual eu em todos os itens. Ô, Tati, galera. Tem um... Tem um Carlos com zigue-zague. Vamos ver se... Vamos ver se deu certo. Ah, não. Deve me usar lá. Jogar no Yoshi. Ah, então... Eu falei que o problema era a room que a gente tava usando. E não critiquei a gente por usar a room. Eu tenho o jogo original. Só não tenho no Interméu 4. Tchau. Cadê o Yoshi? Tá... Olha. Tá bem lá pra frente. Olha que ele tá correndo com o mesmo choque que eu. Olha pra sua... Pra... Você fala... Cadê o Yoshi? Eu olho pra sua tela. Ela tá lá. Eu vou ser muito impressionado. Falando... Olha. E eu só... Eu só vejo um casco batendo na parede. Quando você fala... Olha. Impressionado. Tem que mostrar que eu tava impressionado. Tá impressionado na inutilidade do... Não. Serviu pra nada. Me ajudou em nada. Sai, Mario. De grama. Oh, tô correndo, correndo, correndo. Não, cara. Ninguém... É a quarta esterela que eu consigo. Falei... Falei que... Eu te disse que ele era muito ruim. Gente! Eu zerava esse jogo aqui no hard. Olha só, Rodrigo, que a gente tá chegando. E quarta e oitavo. Gente! Eu jogava isso no... Por que você agora não chegou? Consegui. Ai, Deus. Gente... Você acha que a gente vai conseguir zerar isso? Pelo menos... Porque tem fase pior, tá? Tem fase pior. Pelo menos no pódio a gente vai estar. Tem quatro. Você precisa estar em terceiro. Você pode. Eu ganhei algum ponto. Ganhou um. Ela tá ótima. Tá ótimo. Tanto pra alcançar o Yoshi com seus nove pontos. Se você com seus olhos... Vai servir. Gente. Agora essa fase com o pioche não chega em segundos. Tá gravando? Não quero passar por essa fase de novo. Aí, ó. Pior ainda. Pior ainda. Cadê a pizza? E agora eu vou acelerar, vou girar em todo mundo. Porque eu sou o Toad. Eu não consigo tirar o... Olha, olha quem tá te alcançando. Pô, miserável esse personagem. Escovou o banilho do jogo. Lambando o Yoshi. Caraca, eu morri agora. Vou fazer só agora. Tem que parar. Pula. Eu tava com alguma doença. Car... Que doença. Para com isso. O quê? O mesmo item me acertou duas vezes. E você tá em quê? Em o outro. Não. Tá de sacanagem. O Yoshi pegou o item. Soltou no mesmo segundo. Eu caí no item. E aí eu girei. E aí quando eu parei de girar, o item ainda tava lá. Eu girei de novo. E aí sim, ele sumiu. Ah, Deus. Nunca se sabe. O Ario... O Ario... O Ario só... Raspou em mim. Eu já fui girando pra tudo que é bom. Olha. Ih, sabe alcançar. A potência. Você fez alguma merda muito grande. Porque é pra eu falar que eu vou te alcançar. Eu fui pra fora da pista. E o meu cabelo tá coçando na minha cara. Minha testa. Me acertou. Pra quê que você faz isso? Também, também. Pra mim ter chance. Também, também. Pera lá. Pô, tchau. Ah, não. Olha só. Você tá lendo. Eu não vou poder te passar. Porque se eu te passar, você me mata. Eu vou matar mesmo. Você acabou com a minha vida. Ué, eu tava lá atrás. Agora eu tô em terceiro. É verdade. Como agora a gente passou tanto? Sei lá, saco. Sei que você tá em último de novo. Rodeu, eu nunca mais jogo com o Toad. Eu nunca mais jogo nada. Ele que vergonha. Quando eu era pequeno, eu zerava esse facinho. Com o pé nas costas. Mano, eu jogava com o pé nas costas. Você é bom, hein? Pô, eu jogava com o pé nas costas. É, aí eu jogava Sonic 1 ao contrário. De cabeça pra baixo. Ah, mas pô. O lugar que você jogava com o pé nas costas. Nas costas pelas. Sai pra fora da pista de novo. Gente, os joysticks. Ah, os joysticks. São os joysticks. Eu fui o oitavo na última corrida. Não posso mais ver meus itens. No Odd? Não. Ixi. Você pode, tenta. Posso. O Toad parou. O Toad parou. Não creio. Estou lá atrás. Parece que não virou, não é mesmo? Gente. Dá tempo de cancelar a série e gravar Sonic Heroes. Dá. Sonic Heroes. Sonic Heroes. O que é faios? É o espaço que é meu caminho. Gente. Põe a hashtag se vocês acham que a gente deveria ir pro The Voice. Põe a hashtag se a gente deveria mudar o nome do canal pra... Sei lá. Os padeiros. Os padeiros chiques. Padeira de aço. Padeira de aço e nox. O que vocês acham do novo nome do canal? Eu já sei o que eu vou fazer no dia de 1º de abril do ano que vem. Rodrigo. E no Halloween? A gente vai gravar qual jogo? Olha, ele vai começar de novo. Eu lembrei que o jogo não acabou ainda. Tem que escolher um jogo de terror pra gente gravar no Halloween. Sei lá. Bendy. É, Bendy. A gente pode gravar. Você acha que meu computador vai rodar isso gravando? Vai. E vamos ter que gravar algum jogo pro Natal também. Bendy. Bendy. Não, pro Halloween a gente gravou um jogo de cento e dálmatas pra Play 1. Pô. Eu nem sei que jogo é isso. É bom, tá? É muito bom. Você já jogou esse casco? O azul foi. Ah, tá. Passou por cima de mim quase. E o Gal? A gente podia parar aqui a gravação e ir lá e colocar no fácil. Sabe que é engraçado? Não tem aquela vez que a gente gravou e corrompeu todo o arquivo? Você falou a mesma coisa. Eu caí pra rua de ba... Rua. Eu caí pra pista de baixo. Eu tava aqui. No meio de todo mundo eu fui pro último lugar. Caramba, você tá lá atrás. Nunca, Valka Vento, nunca mais. Eu caí pra outra rua. Tava em, sei lá. Tava em sexto, eu acho. A gente nunca mais joga com esses personagens, ó. A gente nunca mais joga nada. Nada. Tô falando, vai virar um canal de review de panela. Panela inox, tá? Vocês terem que esperar. Nossa nova série de vídeos. Analisando cada panela que tem no mercado. Imagina, é só uma engraçada. A gente é ruim até nisso. Sabe, eu vou gastar meus cascos vermelhos de logo? Vai jogar o azul. Fazendo acertar a gente aqui na frente. Não vai chegar aqui não. Tomara. Vai acertar. Não vai chegar aqui não. Isso foi o melhor que eu tinha ouvido. Não vai chegar aqui não. Você tá lá atrás. Gente. Você não ganha nenhuma estrela. Nenhuma... Nenhuma raio pra você acertar a gente. Você tá ganhando item que você acerta de perto. Caramba, chegou em... Tá bom. Se eu sentar no próprio casco verde, eu entendo. Me acertar no meu próprio casco vermelho. Tá vermelho que eu pensei aqui. Então foi nele mesmo. Caramba. Panela inox. Isso tá, gente. Vocês aguardem. Vai ser uma reforma aqui no canal. Vamos invadir toda... Toda... Como é que é o supermercado? O Yoshi tá sempre primeiro. Que história é essa? Eu vou ganhar agora. Sai. O jogo escolhe o personagem pra sempre ficar no teu pé. Mas sempre tem que ser o Yoshi? Vai, vai, vai. 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 Yoshi tá quase passando por mim de novo. Sacanagem, Yoshi. Você é tão bom assim. Sacanagem, você tá ruim. Olha. Se eu olhar rápido, parece que eu tô de primeiro. Nossa, ele é muito bom. Tá muito longe de todo mundo. Meu, eu tô muito longe de todo mundo mesmo. Caramba, eu não cheguei. Eu só cheguei. A gente não tá... Ah, você viu? Passou. Eu tô aqui. Eu voltei tudo, porque eu caí na rua. A batom aparece. Gente. Caramba. O sétimo lugar tá ali atrás de mim. Passa. Passa, passa. Passa. Passa, passa. Passa, passa. Passou. Tem umas cascações pra isso. Motei ele, meu Deus. Passa, começa. Agora que ele já ganhou a cenata. Ai, gente. Cancela. Vamos, vambora. Nem deixar vocês verem o ponto, não. Vambora. Nem não pode. A gente vai... Ah, se tá naquilo, tu tá com o ponto. Ai, eu tô chorando aqui. Como é que vai passar? Ah, não adianta se a gente... Se a gente for dormir, o resultado é o chão mesmo. Esse Yoshi tá se achando. Droga, eu não furei ele. Passei por todo, nunca tem nada. Você tentou subir o morro. Sério, eu não tô entendendo. Ainda bem que isso aqui vai ser bem rápido. A vergonha vai passar rápido. Que? Passa rápido. Que? Tá gravado pro meu filho bebê. Pity, Pity, Pity. Podia colocar um latido na Pity pra ficar mais empolgada. Gente, você tá pior do que a série de Crash? A série que eu vou Blast 2, que a gente tava no Game Over por fase. A gente tem que fazer o... A gente é ruim em tudo. Tudo. A gente tem que fazer o Crash 3. Em 3 a gente vai ser bom. É verdade, o 3... Vamos pular o 2 e vamos pro 3. Pô, ficar invisível ali na minha frente, tá? Dois personagens. Eu acho que o Nintendo 64 não suporta... Não suporta a... Tô em último. Vamo embora. Não vou ficar tão distante de vocês, não. Eu acho que você me atrapalhou. A divícia não... Não é, eu tava correndo na gama. Pra você ver quando eu te passei, eu tava na gama. Vai embora! Eu comprei... A pit... Você ouviu? A pit... A pit é muito boa em sons. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? Eu tô até aqui no bem. Fala em quinto. Sexto, sétimo. Ih, não podemos usar item não. Não vou, não. Ai, que bom. Eu não esperei você usar. Você vê? Eu tava no meio do nada. No meio do nada. É descorrega. Acho que não dá sacanagem. Tô... Tô em último, sôzinho. Tchau. Eu não posso nem testar se tá funcionando ou não. Ok! Já aceitei. Ok. Fala ok não, filha da puta. Senta. Eu tô em cima. Não tem pódio nessa cara. Espero que no futuro... Sincera, hein? Vou pegar a pit porque ela ganha a última vez. Você vai aceitar ou vai tentar de novo? Vamos lá de novo, Rodrigo. Cachorro tá louco, olha aí. Cachorro. Perte. Jesus. Não vai cortar aquela primeira vez que a gente perde. Olha, gente, essa aqui é a primeira vez que a gente tá... Nessa fase. Tu passa o dinossauro, tu passa o... Eu não tô freando, tu queima. Também não uso o botão de freio, não. Não, eu normalmente usava. Uou! O Mario tá tentando entrar dentro de mim. Todo no Whip. Sério, eu tenho que começar a frear. Uou, 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 uou. O Mario tá preto. Por que o Mario tá preto? Porque ele era rosa originalmente. Eu acho que não existia a cor rosa no Perú. Corre, corre, corre. Porque o Mario tá preto. Yoshi passa dos outros com uma facilidade. Tchau, Yoshi. Mais uma vez, me falta mais que a gente você passa ele. O Mario tá falando sozinho. Não tem nada acontecendo com ele. Ele tá lá. Ipi. Ele adora falar. Ele tá falando, falando, falando. Não tá falando nada. Eu acho que ele trapace os outros com uma facilidade. Três cascos verdes. Era tudo que eu precisava. O Aluíde tá... O Aluíde não. O Mario tá correndo tudo isso. Olha lá onde ele tá. E ele ainda girou numa casca de banana. E ninguém vai alcançar ele, não. Mario, que era o segundo, está em sétimo. Eu quero o terceiro, tem o último. Pô, Yoshi. Uma facilidade dessa. Pô! O Mario, que jogaram mil bananas em cima de mim. Gente, é sério isso, tá? Os dupladores desse jogo deviam pra se divertir muito no dia que não foi feito. De verdade. Ah, poxa, eu vou chegar em terceiro. Você queria aclamar? Tá em terceiro, né? Poxa, tá em terceiro, olha só. Nossa, que vergonha, né, Jep? Não, eu cheguei em oitavo. Cala a boca. Estão tocando. Estão tocando. Estão tocando mal a sambinha. Estou tendendo depressão. Gente. Você vai na hora pra ver. Gente. Um ponto. Vou terminar a copa com um ponto. É porque eu não estou usando o controle. Por isso. A gente não vai ter nem na ceninha, no final. A gente não vai estar nem na ceninha. Tum, ticotum, 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 ticotum. Eu não quero ver isso. Tem alguém ali no fundo. Ah, eu mostrei, olha. Eu mostrei, a Pete aí. Vai ficar focado em mim? Ah, já sei o que acontece. Ai, que bom que eu não fui mostrado. Os dois personagens que a gente estava jogando na última vez estão ali, ó. O Mario e o Yoshi. O problema é o personagem. Você ainda não entendeu. Ticotum, 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 ticotum. Olha. Olha. Estou sendo triste pra casa. Tão triste. Ela morre. Meu Deus. Ticotum, 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 ticotum. Olha, a Pete. Pula. Vambora. Está escrito. Está escrito. Está escrito nada. Olha, o nome da Pete se lê P-E-A-C-H. O que eu estava escrevendo, P-E-A-C-H? Não estou falando. Esse jogo conhece, sabe demais, né, gente. Vamos dizer adeus pra ele bem tristes. Se vocês querem ver mais isso, a gente talvez refaça as copas. Vamos jogar o jogo. O jogo é bom. Tchau. O jogo que a gente é bom, pelo amor de Deus. A gente não é bom nenhum. Dá tchau pra eles logo. No próximo episódio de Joy Chicks. É, tem Bomberman. Se não editou, nunca. Deu errado, né, o Bomberman. Deu errado. Enquanto a R&D que eu nunca... Os últimos dois episódios de Tetris também. Ó, histórias pra... Se você ouvir até o final, tem um bônus. Tchau. E aí, a... E aí, a... E aí, a... E aí, a... Obrigado.